Galera, agora deu ruim O meu irmão tacou a bexiga d'água e caiu em cima do carro E o cara tava dentro, galera E o cara tava dentro, galera Fala, galera Eu sou o Kym, fala o João Vitor Otis E hoje tá começando mais um vídeo aqui no canal E bom, galera Sejam bem-vindos a início de mais um vlog aqui neste canal E hoje, galera É o meu primeiro dia de férias Que eu não sei o que eu vou fazer Na verdade, eu não sei nada o que eu vou fazer hoje Porque eu não tenho quase nada pra fazer E galera, agora são 8h40 da manhã Quase 9h E nada melhor do que acordar e gravar pra vocês Nesse dia lindo e maravilhoso Que Deus nos concedeu Olha que dia lindo, rapaziada Tem até o sol ali Tem até o sol ali, galera Pra vocês verem Que dia maravilhoso Galera, hoje, como já vi falado pra vocês É o meu primeiro dia de férias Que eu não tenho nada pra fazer Vamos ver que eu vou arrumar nessas férias Porque... Vai ter quase nada Esse é só o vlog todo santo dia desse canal Eu acordo cedo pra gravar pra vocês Pra ter mais um ano E podia ser mais produtivo Pra fazer vídeos para vocês E galera, me desculpe pelo vento Porque se tiver pegando aqui no áudio Vai ficar uma porcaria o áudio Porque o vento, na verdade, atrapalha bastante E como eu tô sem microfone Agora vai ficar pior ainda por causa do vento Mas não se preocupe Que eu vou tentar arrumar na edição Bom dia, Zoe Bom dia, Zoe Bom dia, Zoe Bom dia, bom dia Bom dia Bom dia Tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando? Tá funcionando? Acorda, menina Acorda Vem, Zoe Galera, agora são 9h53 da manhã E eu tava atualizando a arte do canal No YouTube Porque antes eu postava vídeo Às 1h da tarde Toda segunda-feira E agora eu vou começar a postar mais vídeos Vou postar às 19h Já tem dois vídeos anteriores Que saíram às 7h da noite Eu tô fazendo um teste Pra ver se vocês vão preferir Às 7h da noite Ou se é às 1h da tarde Porque às 7h da noite As pessoas já chegam do trabalho E aí querem descansar E aproveitam já Ver o vídeo Eu tô atualizando aqui Tava aqui no Photoshop Fazendo a arte do canal E depois, galera Vou mostrar pra vocês Como é que fica no canal Depois que eu salvo lá Aí aqui, galera Como é que fica depois Depois fica assim, ó O nome aqui O arte do canal lá em cima E as coisas Galera, mais tarde Eu começo a gravar aqui pra vocês Conforme eu vou fazendo Algumas coisas diferentes Eu vou trazer tudo aqui pro canal Como é que tá sendo Meu primeiro DJ de aula Galera, nós tô jogando Um valorante aqui Pra dar uma passada Não tem Realmente não tem nada Pra fazer E galera Comecei a jogar aqui Senão eu fui Galera Já acabei de almoçar agora Já é de tarde Já não é de tarde Já é depois do almoço, galera E eu joguei um pouco No computador lá Como eu vim falar pra vocês E também Eu não sei que eu tenho mais Pra fazer Como vai passar o dia Eu vou mostrar pra vocês Que eu tô fazendo No primeiro dia de férias Porque tá foda Não tem nada pra fazer Galera, agora eu vou comer Um pizza de chocolate branco Muito, mas muito boa Olha aqui Eu vou comer Vou comer ela aqui Num lugar especial Oi galera No ar livre Pra meu irmão também Oi gente Vou botar uns colchãozinho Pra nós sentar lá fora Galera Ó Acabei de comer a pizza de chocolate Agora Chocolate branco Tava muito bom Se não entender Tava muito, mas muito bom Cara Nossa Ou pizza boa Eu escovi os dentes de novo Porque eu tinha acabado De almoçar Escovi os dentes Eu fui lá Peguei uma pizza de chocolate branco E fui lá Escovi os dentes de novo Porque tem que cuidar Da saúde de dentária E agora eu não sei o que vou fazer Galera Eu já joguei um pouco No computador Um jogo chamado Valorant E é muito bom Se vocês gostarem Do jogo de FPS Esse jogo é ótimo E galera Eu acho que eu vou fazer Os exercícios daqui a pouco Aí eu vou mostrar pra vocês Mas agora já tá de tarde Já é duas horas da tarde E nossa senhora Que câmera pesada Antigamente antes de eu comprar Essa câmera galera Eu achava que os youtubers Eram tudo fracos Por causa que Esse alarme que doia O braço demais Quando segurar a câmera Eu falei Ah Essa câmera é mó levinha Não deve doer nada Mas galera Nossa Dói demais o braço Demais 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 Vocês não tem noção Aí você tem que ficar Trocando de braço Assim todas as vezes Você vai gravar E tem um ruim dessa câmera Porque a pessoa tem que resistir A ideia de não olhar Pro visor que tá aqui do lado Porque tem que olhar Direto pra lente Se a pessoa olhar Pro visor do lado Aí fica feio o vídeo Então galera Eu só ajusto o foco aqui Eu deixo o foco automático E só filmo tudo pra vocês E o Davi fala alguma coisa Pra vocês no meu vlog Gente Deixa o like no canal dele Só pra fortalecer o canal Isso aí galera Se você ainda não deixou o like Já deixa o like aqui embaixo E se inscreva no canal Pra vocês não perderem Nenhum conteúdo novo Que eu tô trazendo aqui E calma Que o vídeo ainda não acabou Galera aqui do canal Tá difícil de gravar esse vídeo Pra vocês hoje Porque eu tô sem ideia Pra te fazer nada Nada, 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 nada mesmo Por que que aqui na minha casa Tem quase nada pra fazer né galera Eu acho que eu já inventei Todas as ideias Que tinha pra fazer E eu vou pedir pra vocês Escreverem aqui nos comentários Algum vídeo que vocês querem Que eu traga aqui no canal Por exemplo Pixcon Pega Pega Qualquer quadro que vocês querem Que eu traga aqui pro canal Porque aí vocês vão me ajudando A trazer conteúdo legal Para vocês Porque eu sei se vocês estão curtindo Demais, demais E aí a gente vai Cada vez mais interagindo Trazendo vídeo top Aqui pro canal E galera Agora eu acho que eu vou Lá comigo lá embaixo Na curva de ela lá Olha as olhinhas galera É muito fofinha E aí Davi E aí Dá uma Ó Leite com banana Com um pouquinho de açúcar Um pouquinho de frio E depois bate bem Com açúcar Não açúcar faz mal Não pode botar açúcar Não pode botar açúcar Não pode botar açúcar Olha as ideias Depois ele cai aqui dentro da piscina Depois fica molhado Galera estou aqui Meu irmão pediu para que eu gravasse ele um pouquinho Eu vou mostrar ele aqui pra vocês Que ele quer que eu gravo ele Aqui gente Ó meu irmão Tá brincando De olhar Ó Eu vou mostrar Como que faz Da grandeira Tem a cabeça Que eu vou jogar Ó Pra vocês Sabem que eu não põe a cabeça Olha só Minha cabeça está longe A mão aqui E esse jogo Pra vídeo E tem esse jeito aqui também De vocês Põe a cabeça Põe a cabeça assim Nossa Você acertou a cara dela Tadinha Davi Vem cá Zoe O que aconteceu Vem Gente Foi sem querer Porque ela entrou no meio Ela se machuca Ela vem pular em cima de mim Tadinha Mas foi sem querer Gente Porque Pai Você quer ver Alô Ele Pra galera Oi Galera Tive uma ideia aqui Vou pegar essa bexiga d'água E vou tacar pra cima O mais alto que eu puder Vou deixar ela cair no chão E vamos ver Que isso vai dar Galera Eu Tive essa ideia E disse pra ele Que eu não queria filmar Mentira galera A ideia foi Vamos tacar pra cima Pra cima Mas peraí Você tacar pra cima E ela vai voar E sair voando Galera Eu acho que eu vou tocar Lá na rua Porque aí não vai Sujar aqui dentro de casa Não vai ficar molhado Mas lá na rua Tem bastante gente Olha lá pra você ver Eu vou filmar discretamente Galera Como vocês viram As pessoas lá embaixo Eu vou tacar pra cima E vou E vou deixar Que ela é lá embaixo Me dá bexiga Vamos lá galera Quem vai passar carro Vamos lá 1, 2, 3 E Tira o zoom E não Nossa Não Caiu aqui dentro Não Galera Como vocês puderam ver Deu errado Essa tentativa Que eu fiz Que caiu aqui dentro De casa Molhou tudo 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 Eu vou encher Mais bexiga Que eu tenho mais aqui E vou tentar Fazer esse desafio De novo Ei Ei Ó Vou prender ela aqui Gente Pra não se molhar É Eduinho Que que foi Que tati Hein Galera Meu irmão Tá deixando ali Pra gente A outra bexiga Que eu vou tacar pra cima Porque eu não posso Encher minhas bexigas Porque essa câmera Que não é prova d'água E se cair um pingo d'água Nela Ela estraga E aí Não tem mais vídeo Que pro canal Nossa galera Eu tô fazendo muito tarde Meu irmão Catou duas bexigas D'água Pra gente tacar Dá uma E tem que amarrar Ai Para Meu molhado Da câmera Oi gente Espera Eu vou amarrar aqui Agora não Vai dar uma Uma Eu falei De cabuto Galera Se vocês Deixarem 100 mil likes A gente Faz um vídeo Jogando As bexigas Lá Daquele Lá De cima Se vocês Deixarem Vai Joga a sua Ó Joga pra cima Estourou Como? Como? Fita Galera Agora Deu ruim O meu irmão Tocou A bexiga D'água E caiu Em cima Do carro E o cara Tava dentro Galera Agora deu ruim A gente tá agachado Aqui pra uma pegadinha Mas eu acho que o cara Já saiu Ele tá olhando Com uma cara ruim Galera Passou uma apertada Agora Porque o cara Tava ali dentro Do carro E o meu irmão Acertou em cima Do carro dele Ele ficou olhando Pra gente Assim com uma cara ruim Mas ainda bem Que não deu nada Mas cada coisa Que a gente inventa Galera Vocês não tem noção Essas férias Vai tá queimando Porque a gente não vai ter nada Pra fazer A gente só vai fazer bagunça Com certeza Bom galera Vou tacar mais uma Aí eu não acho Eu também Três Dois Um Três 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 Molhou tudo Galera Molhou tudo 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 Lá na casa Da vizinha Ele acertou No muro Nossa senhora Vai dar muito rolo Mas galera Meu irmão teve uma ideia brilhante Brilhante Para um vídeo Galera Se vocês deixarem 50 likes Eu e ele vai subir ali em cima Claro que com a supervisão De um adulto E a gente vai subir ali em cima Com bexigas d'água E jogar de lá de cima Até aqui embaixo E filmar em câmera lenta Com a GoPro Da ali de baixo Pra vocês verem Como é que as bexigas Estouram De uma altura De mais de 20 metros De altura Então galera Se vocês quiserem ver esse vídeo Deixe 50 likes Porque a gente vai subir Lá em cima E vai fazer esses arremissos Lá de baixo Deixe like E se inscreve no canal Do meu irmão E se vocês quiserem Também depois do vídeo De nós dois Com a supervisão E vai fazer uma bexiga Lá em baixo Nós fazemos Do meu irmão Lá em cima E eu ele faz Ele tem que tentar Me acertar Mas eu vou estar usando Capacete Porque Se já pensou Uma pessoa de lá E uma lá em baixo Tacar uma bexiga Na cabeça da outra E vai machucar Até então Vai ter que ficar De capacete Então galera Se vocês quiserem ver Esses vídeos Que o meu irmão Falou aqui no canal Não se esqueça De deixar o like Aqui nesse vídeo E também comenta Para eu saber Que vocês querem Bastante esse vídeo Para eu trazer No próximo Daily Vlog Que eu vou estar aqui no canal Eu tenho certeza Que isso vai ficar Muito top Esses vídeos E galera Se vocês assistiram O vídeo até aqui Escreva aqui nos comentários Bexiga d'água Para eu saber Que vocês estão assistindo O vídeo inteiro Que eu vou curtir Seu comentário E ainda responder Caso você tenha escrito Bexiga d'água Porque aí Eu vou saber Que você Assiste os vídeos Completamente Fechou maluco E galera E se vocês Inscrever No canal dele A gente promete Que vocês Vão escolher Um desafio Para eu e ele Gravar Isso aí galera E esse vídeo aqui Sinceramente Eu não sei Qual vai ser O título dele Porque esse vídeo Não tem nada Programado Eu só peguei a câmera E comecei a filmar Mas eu tenho certeza Que tenha ficado Da hora Da hora mesmo Então eu acho Que o título Vai ser Este vídeo Não tem título Galera Infelizmente Estamos chegando Ao fim De mais um vlog Neste canal Galera Esse vídeo Foi o vídeo Mais aleatório Que eu já gravei Em toda a minha vida Porque nossa Não tem cabimento Galera Hoje eu não fiz Nada Nada Para gravar Para vocês Eu escolhi O pior dia Para gravar Eu acho Que ficou top Esse vídeo Por causa Que Não Até meu irmão Apareceu Mas fez Tante coisa Aleatória Uma coisa Nada a ver E eu espero Que vocês Tenham gostado Desse vídeo Peço que vocês Se inscreva Aqui no canal Clica no botão Vermelho Se inscrever Caso você ainda Não for inscrito No canal Para vocês Não perderem Nada Que eu posto Aqui no canal E galera Se você gostou Não se esquece De deixar seu like E também Galera Compartilhe o vídeo Para a galera Para ajudar Com o crescimento Neste canal E foi isso Galera Valeu Falou E Como é Como é Fui E aí E aí Fyl din kopp, fyller den til top Og tâmmer den på en to